Nós vamos falar sobre o caso do homem que invadiu a casa da ex-sogra. Além dele agredir fisicamente a mulher, ele pegou o filho de 3 anos e ó, fugiu. Só que ele não foi muito longe não. Tá aqui o pessoal do Batalhão Maria da Penha, da Polícia Militar. Primeiramente, boa tarde, parabéns pelo trabalho que vocês têm exercido. E conta, Major, essa história pra gente. Como é que foi? De onde que o cara tirou de chegar lá, tocar o terror, bater, pegar menino e tudo. E até o momento que vocês conseguiram colocar as mãos linhas. Boa tarde. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde a todos. Sim, a partir do momento que a Polícia Militar, através do Batalhão Maria da Penha, recebeu essa notícia, né, do fato, nós já diligenciamos. A viatura da Maísa e do Cabo Vilela foram atrás pra ver o que que tá acontecendo. E fizeram diligências por 12 horas pra encontrar o autor da agressão. Já existia uma medida protetiva contra ele e contra a sogra e o sogro também, porque ele ameaçava todo mundo, ele espancava a mulher. E ele tinha autorização do juiz pra ver o filho uma vez por mês, que seria no último final de semana. Ontem ele estava visivelmente alterado, provavelmente sob efeito de drogas, invadiu a casa da sogra, a mãe estava trabalhando, e tomou a criança, um neném de 3 anos, autista, tomou violentamente dos braços da avó e a machucou também. Isso aí, ele... a viatura, né, rodou 400 quilômetros atrás dele, até que encontrou. Enquanto isso, ele mandava recado pra viatura, falando que se a gente fosse capaz, que prendêssemos ele. E assim aconteceu. Ah, mentira. Não acredito no negócio desse momento. Exatamente. Além de fazer estudo, e aí vazar na braquiária, ainda mandava mensagem, chamando? Não. Exatamente. Desafiando a polícia militar o tempo todo. Então, o batalhão Maria da Penha provou pra ele que a gente fornece um serviço de excelência pro cidadão de bem e pessoas como ele tem que ficar presa. E aí, quando vocês chegaram lá em Leopoldo, achou ele lá em Leopoldo de Bulhões, como é que foi a situação? Ele estava muito agitado, resistiu à prisão. Antes disso, a gente tinha encontrado a criança, né, extremamente alterada, sem entender nada, por ser autista, com fome, com frio. E depois encontramos ele, que estava numa mata, já fugindo da polícia, encontramos, e a equipe fez a prisão. Ele foi caçar guarida com parentes? Como é que foi? Não, a gente estava recebendo as mensagens que, em cada momento, ele estava em um lugar. Então, não teve essa questão de parentes estarem escondendo ele, não. Como é que está a criancinha agora, Major? Ela está bem, né, depois de toda a agitação, a equipe entregou ela pra sua mãe, e agora ela está calma e sendo bem cuidada. E esse cabra aí, vai pra onde? Já está preso, foi preso em flagrante, descumpriu cinco artigos, dentre ele, medida protetiva, resistência, lesão corporal, e agora ele está preso. Pra quem precisar, atenção, mulheres aí, pra quem precisar do serviço do Batalhão Maria da Penha, que está fazendo um trabalho brilhante aqui em Goiás. Como é que é? Pode entrar em contato com a gente. Ali, o serviço do Batalhão, a gente cuida das mulheres assistidas, que já tem uma medida protetiva. Então, quando a mulher estiver numa situação de violência, ela liga 190, a viatura da área vai fazer aquele primeiro atendimento e vai encaminhá-la pra delegacia pra solicitar medida protetiva ao Poder Judiciário. Como é que é o nome do cabo, meu amigo que está aí atrás? Ah, é o cabo Vilela e a sargento Maísa. Olha a cara do cabo Vilela. Não entra não. Não entra não, não entra não, que é problema. Presta atenção. Não entra não. Desculpe, medida protetiva não. Parabéns, cabo Vilela, sargento Maísa, major Mariné. Grande abraço pra vocês. Parabéns pelo trabalho. Ó, tamo junto. Obrigada e o Batalhão Maria da Penha está à disposição da sociedade. Bom fim de semana e que seja um fim de semana de pouco serviço pra vocês, tá? Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu.